Olha que está cheio mesmo aí, eu não tenho medo de nada, irmão. Ah, com o novo já. Uh! Eu estou com um pedaço aqui. Ele está assim, olha. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Aqui tá bom, olha aqui. Aqui tá bom, olha aqui. Aqui tá bom. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Então olha aqui a gente. Não vai para ele? Você só vai para ele. Você é só. Você só vai para ela quando chegar lá. Você vai para ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos lá.